Mudanças na economia mundial pós-pandemia podem gerar novas oportunidades para a indústria de Santa Catarina. Telemedicina para pets. Saiba como esse novo modelo de consulta veterinária foi regulamentado no Brasil. Eleições 2022. TRE divulga balanço do QR Tote, aplicativo inédito que permite que qualquer cidadão acesse os boletins de urnas. E na série de entrevistas com os deputados eleitos, a expectativa de Camilo Martins para o primeiro mandato na Assembleia. E ainda, inverno na primavera, Defesa Civil falar sobre a queda brusca nas temperaturas prevista para a próxima semana. Essas e outras informações no TVA Notícias, que já está no ar. Fique com a gente. Boa noite. A telemedicina, um novo modelo de realização de consulta médica à distância, ficou cada vez mais comum, principalmente depois da pandemia, por causa do distanciamento social. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital apontam que entre 2020 e 2021 foram realizadas mais de 7 milhões de consultas por telemedicina no país. E olha, essa nova ferramenta também já é realidade no campo da medicina veterinária. O repórter Rubens Cardiga traz detalhes sobre a regulamentação da telemedicina para o atendimento a tutores de animais no Brasil. No dia 29 de junho deste ano, o atendimento feito pelos médicos veterinários passou a acontecer também de forma virtual. Isso é o que prevê uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Na prática, a liberação tornou legal o atendimento por telemedicina, que no dia a dia dos profissionais e tutores de animais já ocorria. O que a gente chama de telemedicina veterinária, na verdade, é um conjunto de seis operações. A teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico e a teletriagem. Então, cada uma dessas modalidades vai ter uma aplicação pelo veterinário. No caso do que é mais comum, é a teleconsulta. Porém, existe uma regra básica para que o animal possa ser atendido nessa nova modalidade. Para isso, o médico veterinário tem que ter antes consultado esse animal presencialmente. E ele, como o profissional que sabe como lidar com a situação, define se vai atender aquele animal ou não através da ferramenta da teleconsulta. Ou, se é necessário, trazer esse animal até o consultório, até a clínica do profissional, para uma consulta presencial, conforme o caso. Os casos de emergência não podem ser realizados por teleconsulta, justamente pela natureza da situação, que demanda a ação imediata e urgente do médico veterinário. E a pandemia do coronavírus acelerou a demanda pelo atendimento virtual dos profissionais da área. Num mundo onde cada vez mais virtual, cada vez mais as interações acontecem sem as pessoas estarem presentes, também mostrou para a gente a necessidade de regulamentar essas práticas. Na verdade, muitas dessas condutas já haviam sendo executadas por profissionais, por tutores de animais, porém, sem a regulamentação, sem uma segurança jurídica, sem uma segurança técnica para a execução desses serviços. E olha, ainda na área da saúde, o programa Rede de Inclusão, que já veicula aqui na programação da TVA, fala de amor ao próximo. Você vai conhecer a ação de voluntários que ajudam a cuidar e a dar mais qualidade de vida a pacientes do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Quando pessoas se unem para fazer o bem, a solidariedade não tem limites. Esse é o espírito que move os mais de 300 voluntários da Avro, a Associação dos Voluntários do Hospital Regional do Oeste, lá de Chapecó. O trabalho deles é grandioso. São inúmeros os auxílios prestados aos pacientes mais carentes da região. Fica comigo que hoje a gente recebe a Edia Lago, que é presidente da Avro e tem muita história e amor para compartilhar com a gente. O Rede de Inclusão está no ar! As pessoas doam as roupas aqui para nós e a gente vende por um preço bem pequenininho, mas que faz toda a diferença para todas as pessoas, né? Porque tem pessoas muito carentes que vêm comprar, mas tem de todos os tipos. E a gente tem roupa de todo que é tipo mesmo. À medida que a nossa entidade foi crescendo, o número de voluntários foi aumentando, as nossas ações foram sendo visualizadas pela comunidade, nós sentimos a necessidade de dividir em dois grupos, dois núcleos, o núcleo hospital e o núcleo sede. O sonho da sede própria já é realidade e a intenção é inaugurar o novo espaço no ano que vem. Parabéns, Avro. Vocês merecem. E muito. E para você que quer acompanhar mais detalhes desse trabalho, o programa Rede de Inclusão estreou na manhã de hoje e repete logo mais às 9 horas da noite aqui na programação da TVA. E a Assembleia Legislativa mantém o Observatório da Violência contra a Mulher, criado há um ano para o monitoramento e defesa dos direitos das mulheres em Santa Catarina. E a TVA produziu uma série de vídeos com orientações ao público feminino. Na edição de hoje, as informações sobre violência patrimonial. Você já teve medo de perder os seus bens em razão de uma denúncia de violência que esteja sofrendo? Pois saiba que você não precisa ter medo. A questão do patrimônio que você adquiriu durante um casamento, durante uma união, ela será tratada e será respeitada independente da sua saída de casa. A ameaças que você esteja sofrendo do seu companheiro ou do agressor, ou até mesmo alguma informação que alguém tenha lhe dado, que se você abandonar o seu lar, você perderá o direito sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre aquilo que você adquiriu. Você não perderá. Será mantido o seu direito. Para tanto, é importante você consultar profissionais, advogados, defensores, pessoas que possam lhe dar a informação adequada. Mas é importante ter esse conhecimento e que esse direito é preservado. A própria Lei Maria da Penha prevê que a questão da punição e da sua segurança pessoal será preservada e a questão do seu patrimônio, a questão dos seus filhos, a questão da pensão alimentícia também poderão e serão tratadas de modo a contemplar a sua segurança como um todo. Se você precisar de mais informações, busque no site do Observatório de Violência contra Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Está aí a dica, então. E você vai ver a seguir. Indústria de Santa Catarina vê novas oportunidades no atual cenário da economia mundial. Os detalhes em instantes. Voltamos com o TVA Notícias e agora nós falamos de boas perspectivas para a indústria de Santa Catarina. As mudanças na economia mundial no pós-pandemia geram novas oportunidades, principalmente para a agroindústria e setor metal mecânico. O momento da economia mundial apresenta uma situação diferente daquela vivida até a pandemia da Covid-19. Enquanto os Estados Unidos e a Europa passam por momentos de instabilidade, por diferentes razões, em outros lugares do mundo há crescimento. E o Brasil, e em especial Santa Catarina, podem se aproveitar da situação. Para esses mercados de grandes populações, com pobres, mais pobres, e que vão crescendo agora, estão ganhando um impulso muito rápido agora, a propensão à aquisição de proteína e bens como esses que nós somos capazes de entregar, ela é muito grande no início do processo. Países como a Índia, a Indonésia, a Malásia e o Vietnã estão em importante desenvolvimento econômico. Segundo a Fiesc, quando isso acontece em nações em desenvolvimento, aumenta também a demanda por proteína animal. E essa é uma das oportunidades que a agroindústria catarinense deve aproveitar nos próximos anos. Além do agronegócio, outra área da indústria de Santa Catarina que tem potencial no mercado emergente do sudeste asiático é o metal mecânico, com forte presença no norte e nordeste do estado. Mas quando continua esse crescimento, essa velocidade de crescimento deve continuar nessas economias, a demanda por bens industriais tende a ser maior. E continua sendo crescente quanto maior for o nível de renda per capita das economias. As economias mais desenvolvidas demandam muitos bens industriais porque eles são bens que você pode gerar inovação, que você pode gerar melhorias a todos os anos. Então isso vai gerando uma demanda adicional. Quanto mais rica a economia, maior mais bens industriais ela consome. No caso da Europa, a dependência energética do gás natural da Rússia e a falta de combustível por causa da guerra na Ucrânia também podem trazer reflexos em Santa Catarina. Os problemas de eficiência energética que estão sendo muito atacados na Europa por causa da dependência que eles têm dos bens energéticos russos e que vão certamente querer eliminar. Então a gente tem empresas como, posso citar a WEG, que é líder mundial no seu segmento de produção, que desenvolve produtos para melhoria da eficiência energética e que provavelmente pode se aproveitar desse mercado na Europa mesmo com a atividade econômica na Europa estando restringida por esse fenômeno negativo que ela vai ter que enfrentar. Mas o potencial de crescimento da economia catarinense depende também de investimentos em infraestrutura. Os investimentos em infraestrutura públicos, que são esses para abertura de estradas, grandes melhorias, duplicação de rodovias, essas demandas de ferrovias, isso dificilmente você faz com investimento privado. Esse primeiro investimento é público. Depois você pode arrumar a concessão, a manutenção, melhorias, a construção de alças rodoviárias, essa coisa pode ficar mais com o setor privado, mas isso é depois. E uma questão legal acaba freando grandes investimentos, mas a expectativa é boa no cenário futuro. Só que essa regra muito provavelmente vai cair. Seja qual for dos dois postulantes à presidência da república que vencerem, dificilmente essa regra vai se manter. Não estou falando porque eu acho, estou falando porque do que eu leio, as sinalizações que os economistas das duas artes, dos dois postulantes, vêm dando, é de que dificilmente vão manter o teto de gastos como regra fiscal. E agora nós vamos falar do tempo. Inverno na primavera? Isso mesmo. Essa é a previsão da Defesa Civil do Estado para a próxima semana aqui em Santa Catarina. Quem traz as informações é o meteorologista Murilo Freta. Entre a próxima segunda, dia 31 de outubro, e o sábado, dia 5 de novembro de 2022, uma intensa massa de ar frio deve provocar um declínio acentuado das temperaturas no sul do Brasil. A princípio, em Santa Catarina, os dias mais frios devem ser entre a terça, dia 1º, e a quarta-feira, dia 2º, quando os principais modelos de previsão indicam possibilidade de temperaturas negativas nas áreas mais altas da serra. Segundo a climatologia, a cidade de São Joaquim, por exemplo, uma das cidades mais frias do Brasil, possui temperatura mínima média no mês de novembro entre 9 e 10 graus. No recorde, temos a menor temperatura negativa, 1,5 graus abaixo de zero. Que foi registrado em novembro de 1992. Há condições para que essa temperatura seja atingida neste próximo evento do início de novembro. A Defesa Civil reitera, portanto, o acompanhamento dos boletins diários de previsão do tempo e dos possíveis avisos e alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Também reiteramos um maior cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como moradores de rua, idosos, enfermos, crianças e pets. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista-chefe Murilo Freta. E olha, depois do intervalo, eleições 2022, nós conversamos com o deputado eleito, Camilo Martins, que assume pela primeira vez o mandato na Assembleia Legislativa. Em instantes, aqui no TVA Notícias. Voltamos com o TVA Notícias e a gente dá continuidade à série de entrevistas com os deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura. Na edição de hoje, o deputado Camilo Martins, eleito pelo Podemos, fala sobre as principais bandeiras que deve defender no Parlamento catarinense. Toda eleição, a gente apresenta as propostas aos eleitores, onde fizemos um trabalho muito intenso, não só na Grande Florianópolis, ou na cidade de Palhoça, mas fizemos por toda Santa Catarina. Apresentamos o que nós queríamos levar para o estado de Santa Catarina, quando eu já fui prefeito duas vezes de Palhoça, mostrei tudo o que fizemos e tivemos um resultado satisfatório. Fizemos uma grande eleição, fizemos muitos votos na cidade de Palhoça, mas também a Grande Florianópolis nos deu bastante voto e a gente também ficou surpreso com a votação que tivemos nos restantes dos municípios de Santa Catarina. Então, a gente está muito feliz, é muito empolgado para assumir esse mandato, para trabalhar muito em prol dos catarinenses. O senhor falou que já ocupou o cargo de prefeito de Palhoça. Além desse cargo, se o senhor puder fazer um histórico da sua biografia para a gente, de forma bem resumida? Vamos lá. Eu sou advogado por formação, advoguei 11 anos diretamente num escritório de advocacia, trabalhando muito. Também sou procurador de carreira da Câmara Municipal de Palhoça, onde eu exerço o cargo até os dias de hoje. E quando assumi, em 2013, o mandato de prefeito, eu me afastei um pouco da advocacia e fui me dedicar mesmo no mandato de prefeito. Me relejo com a maior votação da história da cidade de Palhoça, em 2016, e termino meu mandato em 2020. De 2020 a 2022, eu acupei, ajudei lá na prefeitura durante um período nos projetos especiais do município, mas também trabalhei como procurador e como advogado. E daí parei ali no período de 60 dias para disputar o pleito como deputado estadual e no dia 2 de outubro a gente consegue se elegendo uma candeira na Assembleia Legislativa. Mais ou menos é isso. E agora sempre fala é trabalhar, porque essa é a função que a população nos deu para estar aqui na Assembleia representando os catarinenses. Como é que deve ser o seu trabalho aqui no seu primeiro mandato como deputado estadual? Eu venho para a Assembleia para somar em ajuda aos catarinenses, mostrar as boas práticas que fizemos na cidade de Palhoça para tentar replicar isso para todo o Estado de Santa Catarina. Nós tivemos um trabalho muito intenso na cidade de Palhoça na questão da desburocratização. fizemos uma legislação muito moderna e eficiente, onde quase reduzimos muito a questão do ISS para as grandes empresas para que a Palhoça pudesse gerar mais empregos. Eu acho que a geração de emprego é uma bandeira muito forte, porque Santa Catarina, em que pese seja um dos melhores estados do Brasil, nós não podemos deixar de ter essa eficiência nos setores públicos do Estado de Santa Catarina, para que os empreendedores e empresários possam, de forma muito rápida, conseguir, além de gerar empregos, contribuir com receitas para o Estado catarinense. Eu também defendo muito a questão da integração do transporte público da região da Grande Florianópolis. Nós temos o pior transporte público do Brasil, é aqui na Grande Florianópolis. O morador de Palhoça, lá da Barra do Ariru, que queira ir a São Pedro de Alcântara, ele tem que passar pela via expressa, pagando uma passagem que custa R$ 12,90, tem que caminhar 10 minutos para ir a outro terminal aqui de Florianópolis para voltar pela via expressa para ir a São Pedro pagando outra tarifa. Então, eu acho que essa integração, eu quero atuar muito forte. Hoje, eu já vou ter uma reunião junto com o procurador do Estado, o Fernando Comim, para que a gente possa trazer todos os atores que têm muito a colaborar, porque o Ministério Público vem colaborando muito, querendo essa integração para que nossos municípios da Grande Florianópolis tenham o transporte público integrado. Então, eu já estou trabalhando nessa situação e, de todas as áreas, a gente vai estar fortemente atuando para ajudar sempre esse Estado, que é um dos melhores do Brasil. E antes de encerrar, a gente continua falando de eleições. O TRE de Santa Catarina divulgou o balanço do desempenho do QRTOT, um aplicativo inédito no país e lançado neste ano para ajudar na conferência dos boletins de votação pelos cidadãos. O Tribunal Regional Eleitoral catarinense apresentou ao Ministério Público o balanço geral do desempenho do aplicativo QRTOT no primeiro turno das eleições gerais. O APP oferece para qualquer cidadão a possibilidade de atestar o resultado da totalização dos votos, fazendo a leitura do boletim de urna de qualquer sessão eleitoral. Segundo o TRE, o aplicativo teve cerca de 9.300 downloads e possibilitou ler, no dia das eleições, 11.426 boletins de urnas, dos 16.242 previstos. O relatório também apontou que o projeto atingiu seu objetivo, de forma que todos os dados lidos por meio do QRTOT foram idênticos à versão dos resultados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Apelidado de QRTOT, o aplicativo desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina foi utilizado de forma inédita no país e contou com a parceria do Ministério Público catarinense, que atuou de forma independente na instrumentalização do APP. O aplicativo continua disponível para o segundo turno das eleições e pode ser baixado na Play Store dos celulares com sistema Android, dentro da loja do Ministério Público de Santa Catarina. E a gente fica por aqui. Mais informações da Assembleia Legislativa no nosso site e nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. As principais informações do Legislativo também estão aqui na programação da TVA. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. 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 Boa noite.